Olá, pessoal! Tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. O nosso vídeo de hoje é para mais uma brincadeira, para mais um desafio. Quem me convidou foi a Maísa Saraiva, do Cantinho das Flores e Orquídea. Quem criou esse desafio foi o Dinho Gravatá. Ele convidou a Maísa e a Maísa convidou todo o grupo para participar dessa brincadeira. O nome do desafio é as nossas top 10. Quais as nossas top 10? Então, eu escolhi para ser a top 10 e a top 9 essa bacia de Equivéria e de Agavóides aqui que eu tenho, que tá linda, maravilhosa. Tá, pessoal? Eu vou deixar o link do canal deles aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Não vou falar muito porque eu não quero que o vídeo fique muito grande. Então, vou pedir para você passar no canal da Cantinho das Flores e Orquídea, da Maísa Saraiva. Ela é muito querida, muito fofa, uma pessoa muito maravilhosa. Passa lá no canal dela, que tem dicas de orquídea, substrato, sobre suculenta, tá bom? Passa lá e se você gostar, se inscreva. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Para o nosso oitavo lugar, eu escolhi o Coleus. Esse Coleus lindo, maravilhoso, que eu ganhei de presente da minha filha. Eu coloquei três num vaso só. Tá muito bonito, muito lindo que ele tá com as folhas bem saudável. Tá muito lindo mesmo. Esse eu escolhi pra ser o oitavo lugar. Pro sétimo lugar, eu escolhi a Peperômia. Essa Peperômia também, que tá muito bonita, saudável. Também tá ficando dentro de casa. Tá muito verdinha. Tá bem bonita. Também não tenho problema com elas. Também não dá trabalho colocar agora no inverno uma vezinha só por semana pra todas elas, né? Uma planta muito bonita. Sempre assim, linda, verdinha e gordinha. E pro nosso top 7, eu escolhi a Babosa. A minha Babosa, que também tá muito gorda, muito linda. As folhona bem gorducha. Pro meu top 6, eu escolhi a Perle, que também tá bem bonita, maravilhosa. Gigante essa menina, muito fofa. E pro nosso quinto lugar, eu vou ficar com essa Calanchói, que é a orelha de elefante. Que tá muito grande, muito bonita mesmo. Ela tá escandalosa de grande. Eu não fiz o repantio dela, porque a gente entrou no outono. Mas no próximo ano, ela já vai ter que mudar pra um vaso maior. Porque ela cresceu muito. Ela tá muito grande. E as cores dela, tava muito bonita. Agora já tá mudando as cores. Tá ficando com as folhas bem verdinhas, né? Mas ela tá bem bonita, cheia de mudas. Tá muito linda essa menina, Nona aqui. Gigante. Muito grande que ela tá. E pro quarto lugar, eu deixei a Dori Steylor. Que também tá com uma floração aí, durando dias também. Que ela tá com essa floração muito bonita. Que é essa cor linda. Muito linda, né? Então, essa é a Dori Steylor. Deixei o quarto lugar pra ela. E pro nosso terceiro lugar, pessoal. Eu escolhi o Chorão das Praias. O meu Chorão das Praias. Que é o meu Carpo Brotos. Que é uma planta também lindíssima. Uma suculenta maravilhosa. Que eu gosto demais. Aqui eu tenho duas cores, né? Ele é um rosinha bebê. Bem rosinha. E um amarelinho bem clarinho. Ele é um formato de uma margarida. Ele é muito lindo. É maravilhoso. É um dos meus... Dos meus cacos... Dos minhas suculentas também. Que eu adoro. Também tá aqui dentro de casa. Também ele cresceu muito, né? Porque era mudinha, muito pequenininha. Quem acompanha meu canal sabe que eu já postei, acho que uns três vídeos atualizando ele. E pro meu segundo lugar, eu separei essas rabos de largartice aqui. Que é a Wartia. Que era uma... Que eu fiz um desafio de planta de castigo. Elas eram pequenininhas porque elas não iam pra frente. Eu tinha separado, né? Aqui o resultado. Elas estão lindíssimas. Aumentaram bastante. Estão grandes. Estão muito bonitas. Então, essa eu guardei pro meu segundo lugar. Porque é uma plantinha muito bonita. Eu acho muito linda. Também não é exigente com muita luz. É uma plantinha de dentro de casa. Não precisa de sol. Ela se desenvolveu muito, muito bem aqui, assim, sozinha. E pro meu primeiro lugar, eu vou escolher uma plantinha maravilhosa. Porque ela nunca para de dar flor. É uma planta escandalosa. De dar flor. Dá muita flor. Essa menina aqui, ó. Maravilhosa. Que é a minha levízia. Essa é pro meu primeiro lugar. Tá bom, pessoal? Gostaria de agradecer a todos pelo carinho. Um grande beijo pra todos vocês. Um grande beijo pras meninas lá do grupo falando sobre plantas. Beijo pra Maísa. Muito obrigada, Maísa. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Dá uma passadinha lá. Grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Obrigado.